Muito boa noite, prezados amigos, muito boa noite, prezadas amigas, estimados companheiros e companheiras de todo o Brasil que acompanham aqui o canal da Resistência. Hoje eu fui à tribuna para falar sobre a relação da família Bolsonaro com o Queiroz, a relação da família Bolsonaro com o crime organizado e falei tudo isso, minha gente, antes desta matéria veiculada agora há pouco no Jornal Nacional. Eu falei da tribuna hoje, como já falei tantas vezes, que o Queiroz é o elo fraco desta organização criminosa. Eu falei da tribuna hoje que o Brasil está sendo governado por uma organização criminosa, com relações com a milícia, tudo isso, gente, eu falei hoje mais uma vez no plenário da Câmara dos Deputados. Muitas vezes, e hoje eu repeti, que o Queiroz era o tesoureiro da família, que o Queiroz recebia dinheiro na sua conta de familiares de milicianos, entre eles, dos acusados do assassinato da vereadora Marielle, que o Queiroz pagava as contas pessoais da família, inclusive da lei de Michec, a primeira dama. Há meses eu tenho batido nessa tecla, há meses eu tenho dito que o Queiroz fazia ponte com o lado institucional da família, os filhos, o Bolsonaro, as nomeações dos gabinetes e a parte criminosa, a relação com as milícias. E muitas vezes eu cheguei a dizer que quando fossem investigadas as relações do Queiroz, com o capitão Adriano, com a mulher e com a mãe, esse cara do escritório do crime, que eram nomeadas no gabinete do Flávio Bolsonaro, nós chegaríamos muito próximos da família Bolsonaro. Tem que um superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que foi perseguido e afastado pelo Bolsonaro, porque nas investigações sobre o assassinato da Marielle, ele começou a chegar muito próximo do Queiroz. Prezados amigos, estimadas amigas... Para informar, deputado, já tem 100 pessoas aqui, muita gente querendo saber quem é que poderia lucrar com a morte da Marielle. Veja bem, gente, essa matéria do Jornal Nacional, ela traz um fato gravíssimo. Ninguém nunca tinha entendido. Um dos presos, aquele que possuía 117 rifles americanos, mora dentro do condomínio do Bolsonaro. Mora dentro do condomínio do Bolsonaro. O Bolsonaro se elegeu em novembro. O Bolsonaro tinha levado a facada. Aquele condomínio era cuidado pela Polícia Federal, pela BIM. Pelo Moro. E mesmo assim, aquele miliciano entrava e saía no condomínio, sem que ninguém identificasse que ali tinha um perigoso criminoso, um perigoso assassino, circulando, vizinho do Bolsonaro. Parece que a filha do cara foi namorada de um dos filhos do Bolsonaro. Uma relação de intimidade. As pessoas trataram como se isso fosse uma coisa qualquer. Pois bem, hoje, o Jornal Nacional traz uma denúncia gravíssima. O outro assassino, por volta das cinco horas da tarde, vocês lembram que a Marielle foi assassinada no início da noite, o outro assassino, por volta das cinco horas da tarde, que ele esteve no condomínio onde mora o Bolsonaro. E lá na guarita de entrada, o porteiro, quando identificou quem era aquela pessoa e aonde ele estava indo, inclusive identificando o número da placa, consta no registro que o assassino entrou no condomínio para visitar a casa de Jair Bolsonaro. É isso que está no inquérito. O assassino da Marielle, poucas horas antes, esteve no condomínio que mora o Bolsonaro e consta, consta na guarita de entrada do condomínio que ele foi visitar a casa do Bolsonaro, onde mora o Caruxo, onde era uma espécie de QG, no esquema da família Bolsonaro. Agora, meus amigos e minhas amigas, desde quando a polícia tem essa informação? Desde quando o Moro tem essa informação? Desde quando os órgãos da inteligência têm essa informação? Por que o Bolsonaro não tornou público? Por que o Moro não tornou público? Olha, gente, tem um problema aí, um dos investigados, o assassino, ele foi lá no condomínio e ele mentiu lá. Ele nem conhece o Bolsonaro. Por que eles não fazem isso? Porque eles não podem fazer. Porque eles não podem desmentir. A versão do Bolsonaro é o seguinte, não, eu estava em Brasília, eu falei na tribuna aquele dia. Gente, ninguém está dizendo que o cara foi lá para falar com o Bolsonaro naquele dia. Mas se o cara chega para o porver, é só ver, gente. Não tem registro de outras visitas fora essa? Não tem outras visitas fora essa? Na quebra do sigilo não tem relação desse cara com a família do Bolsonaro? Não tem ligação com os filhos do Bolsonaro? É com o Queiroz? Quem é que era a ponte? Foi a primeira vez que esse cara foi no condomínio? Qual é a relação do Bolsonaro com o tal de Roni Lessa, aquele outro que foi preso, o dos 117 fuzis? Imaginem vocês o seguinte, em qualquer lugar do Rio de Janeiro, o assassino moraria, poderia morar. Mas deu uma coincidência de destino que o cara é vizinho do Bolsonaro e é ex-militar? Chegando aqui a 400 pessoas e o pessoal ressaltando muito isso, muita coincidência. Quer dizer, então, que deu um acaso do destino. O assassino morava no condomínio do Bolsonaro. O assassino tinha 117 rios. O assassino tem relações com as milícias. Os familiares de milicianos são nomeados no gabinete do filho do Bolsonaro. O Queiroz recebe dinheiro das famílias de milicianos. E tudo isso é coincidência, gente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, está na cara que existe uma relação muito próxima entre as milícias que se relacionam com a família Bolsonaro, com o Queiroz, com o assassinato da Marielle. Qual é o nível de relação entre eles? Precisa ser esclarecido. Porque nós podemos estar sendo governados. Meus queridos companheiros e companheiras, lamentavelmente, eu disse na tribuna da Câmara hoje, isso já não é mais um caso de política, isso é um caso de polícia. Eu disse hoje na tribuna, me referindo a essas relações criminosas. Parece que eu estava adivinhando, gente. Parece que eu estava adivinhando. O que eu disse na tribuna hoje? Esse descontrole do Bolsonaro está sendo motivado por alguma coisa. Hoje teve vídeo do Eduardo ameaçando o golpe. Ontem teve Eduardo postando foto do Tim Lopes. Hoje teve filho postando vídeo do Olavo de Carvalho ameaçando o golpe. Hoje teve o Bolsonaro descontrolado. Ontem teve o Bolsonaro postando vídeo das hienas atacando o STF. O que o Marco Aurélio disse? O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal disse hoje. Esse caso do Queiroz está deixando o Bolsonaro muito nervoso. Esses áudios do Queiroz estão criando uma situação de instabilidade. É evidente, gente. O Queiroz sabe o que eles fizeram no verão passado. O Queiroz está dentro do dia 15 de dezembro denunciado e nunca prestou depoimento. E a Polícia Federal é comandada pelo Sérgio Moro. É evidente que o Sérgio Moro está blindando a família. Com troca, sabe-se lá de quê. É verdade, gente. O Queiroz tem eles na mão. E como diz a Dilma, não vai sobrar pedra para sobre pedra. O Queiroz pagava as contas da família, inclusive, da dona Leide Micheck Bolsonaro. 600 pessoas e o pessoal ressaltando que o Moro está cometendo um crime também, né? Me desmentam! Bolsonaro. Vocês que diziam que não têm bandido de estimação, vocês que enchiam a boca para dizer que não tinham bandidos de estimação, vamos passar lito essa história? Vamos quebrar o sigilo telefônico do Queiroz? Vamos trazer o Queiroz aqui na CPI das fake news? Vamos quebrar o sigilo bancário do Queiroz? Vamos quebrar o sigilo bancário dos filhos do Bolsonaro? Vamos quebrar o sigilo bancário e telefônico dos assassinos da Marielle? Eu desafio vocês, deputados e deputadas que se elegeram com o discurso da nova política para que assinem o requerimento, vamos abrir tudo. Não é vocês que diziam quem não deve não teme? Não é vocês que diziam bandido bom é bandido morto? Vamos investigar, então. Vamos ver se tudo isso que eu estou dizendo aqui é verdade ou não é verdade? Vamos ver se existe relação entre o Queiroz e a família Bolsonaro e os assassinos da Marielle? Vamos fazer a investigação que o Brasil precisa? Sérgio Moro, você que é tão valentão e corajoso, traz o Queiroz, coloque em uma provisória, oferece uma delação, ofereça uma delação para o Queiroz. Dallagnol, procuradores da Lava Jato, ofereça uma delação para o Queiroz. Ofereça para ele um programa de testemunha para ele falar tudo que ele sabe. Não sobra nada. Essa podridão do subterrâneo desse governo vai vir à tona. Eu sempre disse muitas vezes junto com o deputado vadir. O fim dessa família não vai ser ser barido da política, vai ser a cadeia. Essa família vai acabar na cadeia pelas suas relações com o crime organizado, com as milícias, com os bandidos que a vida inteira tiveram relação de proximidade com eles. E para aqueles que ainda não acreditavam, está aí, gente. O assassino da Marielle, um pouco antes de matar a Marielle, passou no condomínio onde mora o Bolsonaro, e disse para o porteiro que é na casa do Bolsonaro. É a casa 58, está chegando a 800 pessoas aqui. Me explique, por que razão? Alguém iria num condomínio e inventaria o nome? E o porteiro? O porteiro deve ter chegado, deve ter checado na casa. Ó, está aqui o fulano de tal, placa número tal, pode entrar? Pô, alguém tem que ter autorizado. Meus amigos, eu sempre disse, quero repetir aqui para concluir esse vídeo. Peço que vocês compartilhem esse vídeo, se inscrevam no nosso canal. Não vai ser na Globo, não vai ser na Record, não vai ser na Bandeirante, que vocês vão ouvir o que eu estou dizendo aqui. Eu desafio a família Bolsonaro, a família metralha, a família MM, metralhas milicianos, a que abram as suas contas. É um imperativo moral. Vocês têm que abrir as contas bancárias, telefônicas, vocês têm que abrir todos os sigilos, vocês são suspeitos de estarem envolvidos no assassinato da Marielle, vocês foram citados no depoimento, no inquérito, agora já não é mais suposição, agora é o inquérito que vocês vão ter que responder nesse inquérito. 900 pessoas e muita gente falando que enquanto isso o presidente Lula está preso. Enquanto isso o Lula está preso. Coloque a hashtag Lula inocente, coloque a hashtag Lula presidente, coloque a hashtag Lula livre. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, gente, eu realmente estou tomando um sentimento de indignação, de revolta, de perplexidade. E é muito estranho, gente, porque eu fui para a tribuna hoje e falei tudo isso, como tantas vezes fiz junto com o deputado Vadir Damus, falei tudo isso sem saber da matéria do Jornal da Sola. Sem saber que o bandido, pouco antes de matar a Marielle, tinha passado no condomínio para ir na casa do Bolsonaro. Então eu espero que as pessoas sejam tomadas desse mesmo sentimento de indignação e de revolta que eu estou. Para que nós possamos dizer chega de impunidade, chega de vergonha, Sérgio Moro, chega de palhaçada, Bolsonaro. Todo mundo sabe que a tua família é uma família de bandido, é um clã de miliceiros criminosos que construíram uma trajetória na sombra do crime organizado do Rio de Janeiro. Vocês envergonham o Brasil. Vocês têm que responder pelos crimes que cometeram. Vocês são suspeitos de assassinato. Talvez não só desse. Eu disse ontem, esse Queiroz é capaz de ser o PC Farias dessa família. E qualquer hora eles apagam o Queiroz. Qualquer hora que o Queiroz abrir a boca, não sobra pedra sobre pedra. Esse Queiroz tem que estar ganhando muita grana para estar lá no Morumbi, em São Paulo, vivendo como milionário. Essa história é podre, essa história cheira mal. Nós vamos cavocar até o final para fazer com que a verdade apareça. Bolsonaro, você não vai sair impune, você vai ser investigado junto com os teus filhos, tu vai pagar pelos crimes que vocês cometeram. que eu sou. Vamos lá. Vamos lá. Três. – Seis. Vamos lá. Sous-titrage